Olá, gente! Mais uma receita. Vou fazer agora da casca do maracujá. 2 maracujás, 200 ml de água. Vou bater no liquidificador, vou tirar aqui, vou ver como é que vai ficar o chum, como é que vai ficar a batida aqui. Eu vou desligar um pouco por causa do barulho, tá, gente? Gente, ó, ficou bem grossinho. Eu coloquei mais 100 ml de água, tá? Então, no total foram 300 ml de água para poder fazer esse sabão de maracujá, da casca do maracujá, tá? Eu vou colocar aqui só 100 gramas de soda. Vou colocar aqui esse creme de maracujá. Vocês estão vendo aqui. Isso. Vamos ver se a gente resolve rapidamente. Mais um sabão com só meio litro de óleo. Me pedi para reduzir ainda mais. Porque tem gente que quase não come fritura, né? Então, a soda já dissolveu, gente. Só vai subindo aqui a fragrânciazinha de maracujá. Eu vou colocar o óleo, 500 ml. Poderíamos ter batido no liquidificador, como também poderíamos ter feito na PET. Quem não tem liquidificador, quem não tem PET, quem não tem força para ficar mexendo, tá? Ou, se quiser, como eu, eu gosto muito do mixer, porque ele me dá o resultado rápido. Bem rápido. Então, eu vou no mixer. É, legal. Eu vou no mixer desde que ele esteja ligado, né? Eu desliguei o mixer para ligar o liquidificador. E esqueci de ligar a bênção. Mas agora vai tudo bem. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, vou colocar aqui também agora um pouco de detergente, tá? Ó, detergente também do neutro, aqui tem 100, 100 ml. Por que você tá colocando isso, Andréa? Porque ajuda mais na espuma, tá? E porque ajuda também ele ficar bem rígido, por isso que eu tô colocando. Então, vamos lá. Ó, gente, pra mim já tá no pontinho, mas eu vou dar mais uma batidinha e já volto com vocês, tá? Gente, voltei agora, somente pra colocar a essência de maracujá, tá? Já está com cheirinho delicioso, mas eu quero ainda mais. Porque depois desse sabão aqui, eu vou fazer o sabão líquido dele. E eu quero cheirinho... Tá parecendo um mousse de maracujá. Então, aqui agora eu vou pegar a forma, gente. Não reparem a bagunça santa aqui, que eu já falei com vocês. Porque a minha bagunça é santa, gente. Minha bagunça é santa. Eu faço bagunça santa. Não faço, não sou bagunceira, não. Só um bocadinho, só. Mas eu arrumo tudinho depois. O importante é que eu arrumo... Em breve nós teremos nossos passos pra trabalhar, tá? Vou botar aqui, ó. O nosso sabãozinho de maracujá com meio litro de óleo só, tá? Não podemos esquecer disso. Até queria algumas barinhas legais. Vamos ver se cabe outro. E não é que coube. Coube. Não, você não vai tirar espuma não, André. Eu vou assim, depois eu vou dar uma borrifadazinha. É porque esse vídeo já tá longo demais, né? Vocês que me viram batendo, tudo. Só dar uma borrifadinha. A borrifadinha, o álcool tá aqui do lado. Ó. Então, só fazer esse aqui. Vai separando, tá? Você que não tem álcool. Ó, André, não tenho álcool. Você vai fazendo esse aqui, misturando, bateando. Você que quer vender. Só fazer esse aqui, ó. E eu não me encomendo com nada. Que cheirinho. Parece um mousse, gente. Muito obrigado. Obrigada. Desculpa, tá? Então, ficou aqui. Vamos tirar uma foto, filha? Deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar tirar a baguncinha santa aqui. Pra ela não sair. Nossa, tá bom. Saiu aqui. Então, gente. Beijão bem grande pra vocês. Tchau.